E debaixo de muitas chuvas, o tricolopolista conhece a sua primeira vitória no Brasileirão Feminino de 2022 ao bater o Real Brasília por 3x1 de virada e assim subir nas tabelas. Você quer ver os gols dessa partida, a nossa opinião e muito mais sobre o Brasileirão Feminino? Pois então, vem comigo! Olá, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores e torcedoras fanáticos pelo futebol feminino. Estamos aqui de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do Campeonato Brasileiro e também, claro, hoje em destaque a vitória do tricolor sobre o Real Brasília de virada por 3x1. Mas antes, peço gentilmente aí que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e, claro, se você não se inscreveu, meu amigo, minha amiga, dê essa moral para a gente aí. Se inscreva no nosso canal, ajuda aí a divulgar mais e mais o futebol feminino e você também diretamente já ajuda o nosso canal a subir nas tabelas como fez aí o tricolor paulista. Tá certo? Então vamos lá as informações, gente. O São Paulo venceu a primeira no Brasileirão Feminino 2022 na estreia da temporada do CT Laudonatel. Sob forte chuva em Cotia, o tricolor derrotou o Real Brasília pelo placar de 3x1. O time visitante abriu o placar aos 22 minutos quando o Gabi Soares fez linda jogada e cruzou na medida para Nenê. O empate veio ainda no primeiro tempo com Thaís Regina aos 40 minutos. No segundo tempo, a equipe da casa dominou e construiu a vitória naturalmente. Micaele de pênalti aos 3 minutos no segundo tempo e Giovana fechou o placar aos 23 minutos. Decretaram assim o resultado positivo ao tricolor paulista. Então agora, antes de mais nada, antes de enrolação, vamos ver aí então os gols de São Paulo 3, Real Brasília 1. Veja os gols! Segunda rodada do Brasileirão Feminino de 2022. O tricolor recebe o Real Brasília em Cotia. A Gabi Soares rouba a bola no meio, leva para a direita e cruza para Nenê Macau. O primeiro gol do Real Brasília da partida. A linda jogada da Gabi Soares. Veja que a bola ainda toca nos pés da Giovana antes de entrar. São Paulo 0, Real Brasília 1. Mas o tricolor reage e vai para cima depois de cruzamento de escanteio da Mica. A Thaís Regina sobe com o estilo para macar de cabeça. E veja aí o lindo gol da estilosa Thaís. É o gol de empate. São Paulo 1. Real Brasília também 1. E o tricolor reage e vai para cima depois de pênalti em cima da Naná. A Mica cobra o pênalti e marca o segundo gol do tricolor. O gol do vira, vira, virou. E veja aí o gol da Micael. E veja aí o gol da Micael. São Paulo 2. Real Brasília 1. E o tricolor paulista quer mais depois de cobrança de falta da Micael na direita. A Giovana com seus 100 jogos pelo tricolor paulista. Antecipa o lance e coloca no canto da goleira Dida. 100 jogos com a camisa do tricolor. Parabéns, Giovana. Parabéns pelo gol. E veja aí o golaço da Giovana. Fim de jogo. São Paulo 3. De virada. Real Brasília 1. Tá aí, então, os gols de São Paulo 3. Real Brasília 1. De virada. Lá no CT Laudonatel, em Cotia. Pois bem, gente, vamos aí passar pra vocês como é que foi esse jogo. Pois bem, no primeiro tempo, atrapalhadas pelas chuvas, as duas equipes realizaram um movimentado primeiro tempo. Lá no CT Laudonatel, em Cotia. O São Paulo começou trabalhando melhor a bola. Mas o Real Brasília, aos poucos, cresceu. Encontrou espaços e abriu o placar. Aos 22 minutos, Gabi Soares fez grande jogada individual. Passou por três marcadoras e cruzou para Nenê completar na pequena área. O time visitante seguiu dominando o jogo, mas acabou punido com a falta de atenção. Aos 40 minutos, Micael cobrou um escanteio e encontrou o Thaís Regina livre no meio da área. A zagueira desviou de cabeça e golou o resultado. Um a um para o tricolor. No primeiro tempo, a Thaís Regina subiu com estilo, como você viu aí na nossa narração. E no segundo tempo, o domínio do São Paulo, no fim da primeira etapa, se sustentou no tempo final do jogo. Com uma melhora no gramado, o time da casa conseguiu se impor e virou o jogo aos três minutos da etapa final. Depois de bela jogada individual, Naná foi derrubada dentro da área. E na cobrança de pênalti, a Micael marcou o seu gol de virada do tricolor. Um pênalti muito bem marcado, viu gente? Muito bem marcado. O gol permitiu ao tricolor jogar mais confortavelmente. Lá em sua casa, é claro, né? E o placar acabou definido aos 23 minutos, com Micael cobrando falta na medida, para a Giovana completar de perna direita. A Giovana hoje que faz 100 jogos vestindo a camisa do tricolor. Parabéns, Giovana. Olha, é uma marca histórica, né? No futebol feminino, isto é uma marca histórica. A Giovana se identifica muito com o tricolor paulista. Parabéns, Giovana, pelos 100 jogos e também pelo seu gol marcado hoje, certo? Como fica então, gente, na tabela? Com resultado positivo, São Paulo chegou a 4 pontos e subiu para a terceira colocação. Já o Real Brasília permanece com 3 pontos e caiu para a oitava posição, certo? É isso aí. Foi um jogo muito legal de se ver. O tricolor dominou o início do primeiro tempo e depois o Real Brasília foi dominando o jogo, né? O Real Brasília tem uma jogadora de ataque eficientíssima, hein, pessoal? Muito eficiente. Olha só. São Paulo entrou em campo com Carla, Giovana, Thaís, Pardal, Dani, Formiga, Maressa, Iaia, Micaele, Xaxa e Ananá. Às vezes eu penso que eu não entendo nada de futebol quando eu vejo a escalação do nosso tricolor, você sabendo quem está no banco de reservas. Pois bem, quem entrou depois? A Cacau entrou no lugar da Micaele. No lugar da Micaele. Para mim, é uma das melhores em campo. Ele me tira a Micaele, certo? E colocou a Cacau na virada do segundo tempo, certo? E também entrou a Clarinha no lugar da Dani. Avenida chamada Dani. Meu Deus do céu, como o time melhorou com a saída da Dani. Assim, grotescamente, gente. Visivelmente, a Clarinha tem muito mais sustentação ali na defesa. A Clarinha sabe mais o que faz com a bola. E outra, a menina nova. Tem todo o pique, né? Para ela, não tem bola perdida. Então, o time melhorou 100% com a entrada da Clarinha. Meu Deus do céu. Aí, depois, ele tirou a Iaia. Finalmente, gente. A Iaia não divide uma bola. Iaia, o que está acontecendo com você? Eu sou fã do seu futebol, mas como caiu o futebol da Iaia. Aí, perdeu um gol, gente. Cara a cara com a goleira. Cara a cara. Ela chutou, olhando para a bola. Não olhou que ela estava sozinha. E frente a frente com a goleira. Aí, depois, entrou, finalmente, né? A Thais Lani, no lugar da Naná, aos 36 minutos. A Naná, até que não foi mal hoje, né? Ela fez até umas jogadas boas aí. Mas, para mim, ainda está devendo, porque nós temos jogadoras com um nível melhor no banco de reservas. Mas, ela não comprometeu hoje. A Thais Lani entrou. Primeira vez que a Thais Lani entrou. Também não comprometeu isso aos 36 minutos. E, aos 34 minutos, finalmente, a Iaia saiu, né? Finalmente. Ele tirou a Iaia e colocou a Duda Serrana. Pois é, gente. Está aí. É a primeira vitória do Tricolor no Brasileirão. 3x1. Agora, o próximo jogo do Tricolor é contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul. O Internacional que está aí na primeira... Como o primeiro colocado aí na tabela do Brasileirão. Certo? O time muito eficiente do Internacional. É isso aí. Agora, vamos torcer que o Tricolor melhore e que o nosso técnico aí veja o que nós temos em campo. Como a Travalão mudou o time, mudou totalmente o time. A Travalão joga demais. Gostei muito. Gostei muito da Duda Serrana também. O movimento que ela tem em campo. É, o time melhorou. Melhorou muito com as substituições que ele fez dessa vez. Tá certo? Então, vamos passar para vocês agora como é que ficou a tabela do Brasileirão com esses jogos. Ainda resta daqui a pouco. Entra em campo Corinthians e Atlético Mineiro. Ou Atlético Mineiro e Corinthians. Esse jogo vai ser lá no Independência, em Minas Gerais. Pois bem, vou passar para vocês os resultados e depois os jogos da próxima rodada. Essa segunda rodada começou no sábado com Grêmio 1, Palmeiras 1, Bragantino 0, Ferroviária 1, Santos 4, São José 1. A reação do Santos, hein? Olha o golaço do São José. Que golaço que a menina fez, hein? O Havaí, Kidman e o Cruzeiro ficou em 0 a 0. Ainda não venceram no campeonato. Crespon perdeu para o Flamengo. Crespon 1, Flamengo 3, Smack 0, Internacional 4, São Paulo 3, Real Brasília 1. E tá jogando, daqui a pouco começa o jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians. Tirando esse jogo do Atlético e Corinthians, a tabela ficou o seguinte. Internacional 6, Ferroviária também 6, Flamengo 4, São Paulo 4, Palmeiras 4, Corinthians 4. Com esse empate que agora, né? Ainda não terminou o jogo. Santos 3, Real Brasília 3, São José 3, Grêmio 2, Cruzeiro 2 e Atlético Mineiro 1. Com esse resultado do empate, o Atlético vai para dois pontos sem permanecer o empate, certo? Eu tô achando, eu estou achando que o Atlético ganha esse jogo. Porque eu vi informações aí que o Corinthians está totalmente desfalcado, hein, gente? Pois bem, lembrando a vocês que amanhã, terça-feira, às 20h, eu e meu amigo Jorge Araújo vamos estar aqui para a gente debater essa segunda rodada e também a terceira rodada e dar, claro, junto com vocês, os nossos palpites para os jogos da terceira rodada. Pois bem, a terceira rodada começa na sexta-feira com o jogo do Corinthians e Cruzeiro. Aí no sábado, Palmeiras e Santos. Esse jogo vai ser às 14h. Também no sábado, às 16h, Grêmio e Clube Atlético Mineiro. E no domingo, nós estamos em São José e Crespon. Também no domingo, é o Brasília e Bragantino, às 15h. Também no domingo, lá em Caçador, 15h, a Vaikindemann e o Ismaque. E já na segunda-feira, Ferroviária e Flamengo, lá na Fonte Luminosa. Encerrando a terceira rodada, às 20h, Internacional e São Paulo, lá no Beira Rio, hein? Agora, depois, eu gostaria que a nossa diretoria de São Paulo explicasse por que fechou os portões de Cotia. Claro, uma chuva danada, com certeza, ia pouca gente para assistir o jogo e longe também. Mas, pelo que eu sei, foi aberto aí, o governador parece que resolveu liberar. Então, eu não sei por que ninguém explicou nada por que não abriu as portas para o público, certo? Então, eu gostaria que o São Paulo explicasse aos nossos torcedores, né? Nós queremos acompanhar o time feminino, gente, tá? Nós queremos acompanhar o time feminino, nós queremos acompanhar o basquete, tá? Aliás, pessoal, cadê a SPFC TV que só fica narrando os jogos do time masculino? Só a narração, mais nada. A SPFC TV não narra mais jogos de basquete, entendeu? Não tá nem aí com o futebol feminino. O que será que tá acontecendo com o serviço de divulgação do nosso tricolor? O serviço de comunicação, né? Eu quero ver quando o São Paulo tiver jogo que a SPFC TV ou a Band não vai transmitir, né? Se a nossa SPFC TV, que é muito competente, né? É muito competente, mas precisa de autorização para narrar, né? Então, parabéns ao Santos aí que fez uma ótima transmissão. As outras equipes também fizeram ótimas transmissões, certo? Até além da média do que eu esperava. Então, parabéns. Espero que o São Paulo entre também nessa linha. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficando por aqui. E amanhã eu e o Jorge estamos aí de volta às 20 horas para a gente debater sobre essa segunda rodada e os jogos da terceira rodada, tá? Não perca amanhã, terça-feira, às 20 horas, a nossa live aqui no Vlog do Franco. Então, desejo a todos aí uma maravilhosa semana e que Deus abençoe a todos. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho